Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Elas chegaram! Elas chegaram! Cuidado! Elas chegaram! Voltamos para casa, porque aqui a piscina é aquecida, ela é muito fria. E ó, elas chegaram! Elas chegaram! E agora, sabadou! Vai, mergulha, mergulha! Dois, três e... Mergulha! Vai, florzinha! Vai lá! Vem! Quer que a vovó te leva? Vamos! Galinha choca! Olha lá, senta lá, ó! Jogou o ovo! Sai minhoca! Da perna torta! Do galinheiro! Vai! Vamos lá! Vamos que a vovó te leva! Vamos! E aí, pessoal? Estão gostando dos vídeos dos famosos artistas e blogueiros? Já deixe seu gostei e que segue a gente para mais vídeos. Vou tomar um banho, dar uma descansada e olha... Esse é meu quarto, gente. Aqui em Mangaratiba. Aqui tem um banheiro. Está vendo? Está meio assim, né? Bego um sago, roupa suja no chão, mala para fazer de novo, para viajar. E aí tem essa sacada. Olha! Saindo aqui, tem essa sacada com esse lago maravilhoso, cheio de carpas. Se eu jogar aqui uma ração, vai aparecer todo mundo. Mas enfim, olha! Delícia! Essa é a sacada do meu quarto. Amor! Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo!